A Companhia Conscius Dementia, que em latim significa loucura consciente, tem três anos de carreira. São quatro integrantes jovens, uma equipe que consegue mesclar tudo o que um grupo teatral precisa, interpretação, dança e até canto. Já são seis peças na carreira da companhia. Com pouco tempo de estrada, o grupo quer ir longe, para a Argentina, em uma apresentação em Córdoba, com o espetáculo Liberdade, Liberdade. É um espetáculo que realmente marcou a nossa vida na companhia, foi a grande estreia aqui na cena em Poços de Caldas. E é um espetáculo que é muito interessante, ele foi escrito durante a ditadura, é do Milor Fernandes e do Flávio Rangel. E ele é legal, muito legal, porque a gente canta, a gente dança, ele tem várias nuances, a gente vai do drama, comédia, e fala muito com a nossa realidade. Com o espetáculo Liberdade, Liberdade, no ano passado, o grupo de Poços conseguiu o prêmio Benigno Gaiga. Este ano, dentro do Júlio Fest, a companhia apresentou a peça O Santo e a Porca, que conseguiu levar muita gente ao teatro. Os artistas não querem perder esta oportunidade de mostrarem um pouquinho do trabalho deles para outros lugares, Mas, para isso, precisam da ajuda de quem acredita realmente na cultura. Para que o grupo vá até a Argentina, o pessoal tem feito de tudo para arrecadar dinheiro. Aqui no espaço da companhia, por exemplo, funciona um bazar, que você encontra roupas, sapatos, acessórios, livros. E, acreditem, até docinho o pessoal tem vendido. Além disso, a companhia Conscius Dementia também fornece para o público que gosta, que acompanha a companhia, produtos feitos por vocês, não é mesmo, Dani? Exatamente. Hoje a gente tem camiseta do nosso espetáculo Santo e a Porca. Temos também chaveiros, imãs de geladeira. A gente tem essa novidade aqui, que é o Santinho com a Porca, que é do espetáculo Santo e a Porca. Temos canecas também, que são do espetáculo Liberdade e Liberdade, que é o que a gente vai levar para a Argentina. Então, temos de tudo. Além do bazar, com roupas novas e semi-novas, a gente tem acessórios. Se você não puder vir ao nosso espaço, a gente pode ir até você, não tem problema nenhum. E estamos por aí, nas ruas, vendendo docinhos, batendo de porta em porta. A viagem vai custar 16 mil reais. O grupo pretende ficar uma semana na Argentina. Além dos atores, a companhia vai levar uma equipe de apoio. A Universidade de Córdoba promove um curso específico de língua portuguesa. Qualquer ajuda é sempre bem-vinda. O cofrinho do grupo precisa engordar para que os hermanos saibam que o Brasil não é só conhecido pelo futebol. Sem sombra de dúvidas, é um grande passo para a nossa companhia, né? Sair daqui de Poços, levar uma coisa nossa para fora do país. Mas o complicado é que, além de não termos um cachê lá, não temos como financiar aqui. Por ser um ano eleitoral, não tem edital aberto. Não tem como a gente conseguir algum incentivo do município, ou até mesmo do estado. Então, a gente está aí numa campanha, fazendo várias ações. E procurando apoio mesmo. Estamos abertos aí para conversar com empresas, de repente, quem quiser. Tchau, tchau.